Inaugurada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a primeira casa da mulher brasileira. Um espaço de atendimento e serviços às vítimas de violência. 27 unidades vão ser construídas em todo o país. Juntos atuando de forma unificada para garantir que de fato o Estado brasileiro, não importa que governo tenha tolerância zero em relação à violência que se abate sobre a mulher. Veja também, governo se reúne pela segunda vez com centrais sindicais para discutir benefícios trabalhistas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Há pouco mais de 500 dias do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, o país se prepara para receber mais de 350 mil visitantes estrangeiros. Maior avião já desenvolvido no Brasil realiza primeiro voo. É o início da fase de testes, prevista para até 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi inaugurada hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a primeira Casa da Mulher Brasileira. Um espaço de atendimento e serviços para vítimas de violência. No total, serão 27 unidades em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa, a cada sete horas acontece um estupro. E Campo Grande é a capital brasileira com a maior taxa de denúncias na Central de Atendimento à Mulher. O Disque 180. Por isso, o lugar foi escolhido para a construção da primeira Casa da Mulher Brasileira. Um espaço de atendimento e serviços para vítimas de violência. O projeto reúne, no mesmo espaço físico, os principais serviços especializados de atendimento à mulher. O objetivo é oferecer um atendimento integral e humanizado à mulher que sofre violência. Aqui serão oferecidos atendimentos como apoio psicossocial, acolhimento, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública, brinquedoteca, central de transportes e alojamento de passagem. A capacidade é de mais de 4 mil atendimentos ao mês, com mais de 100 pessoas trabalhando simultaneamente. Graziele, defensora pública, faz parte da equipe da Casa da Mulher Brasileira. E diz que com um atendimento integral e facilitado, a vítima vai se sentir segura na hora de buscar ajuda. A gente ter concentrado todos os serviços num lugar só para facilitar a vida da mulher que quer se livrar dessa violência é o ideal de todos os sistemas. Ela explica como vai funcionar com sede na casa o projeto Botão da Vida. Ela vai ter um aplicativo no celular. Ele chegou na frente da casa dela, quis invadir a casa, ela vai apertar esse botão, vai acionar aqui na central, que vai ser aqui na casa da mulher, vai sentar, a patrulha vai ser contactada e vai direcionar onde que ela está, vai localizar ela. E a gente vai mandar, se a guarda estiver aqui perto, vai ter motos, vai ter carros, para ir atrás dessa mulher e prender ele em flagrante pelo crime que ele está cometendo. A meta do governo é construir 27 casas em todo o país. Este ano vão ser 12. As próximas em Brasília e Curitiba. A presidenta Dilma Rousseff disse que a casa da mulher brasileira é um exemplo de enfrentamento à violência. Nessas casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro, juntos atuando de forma unificada para garantir que, de fato, o Estado brasileiro, não importa que governo tenha tolerância zero em relação à violência que se abate sobre a mulher. Este ano, o governo vai investir 68 milhões de reais no projeto Casa da Mulher Brasileira. Já estão em vigor as novas regras para a eleição de conselhos tutelares, que será realizada em outubro. Antes, as normas eram instituídas por cada município. Agora foram unificadas, ou seja, são iguais em todo o país. Letícia Moura veio ao Conselho Tutelar de Ceilândia, a cerca de 30 minutos do centro de Brasília, para pedir ajuda para conseguir uma creche para o filho de dois anos. Ela é atendente em uma loja e não tem com quem deixar a criança. Letícia conta que já bateu na porta de várias creches e não conseguiu a vaga. Eu fiz já uma inscrição, não consegui, e retornei a fazer outra inscrição agora, semana passada, e aí eu preferi vir aqui no Conselho Tutelar para eles me ajudarem. Juliane Dias é coordenadora interina do Conselho Tutelar, onde Letícia pediu ajuda. Ela explica que casos como esse são comuns, mas que o Conselho atende ocorrências bem mais graves. No Conselho Tutelar a gente pega várias demandas, principalmente maus tratos, negligência, abuso sexual. A escolha dos conselheiros é feita pela própria comunidade, onde o Conselho atua por meio de uma eleição. Antes, as regras dessa eleição variavam de acordo com cada estado. Agora ela passa a ser unificada, com normas iguais em todo o país. Nós estamos agora preparando e apoiando os municípios, os conselhos municipais de direitos, para a realização do primeiro processo de escolha em data unificada, que ocorrerá em todo o Brasil no dia 4 de outubro de 2015. Outra novidade é a exigência de ensino médio para os candidatos às vagas de conselhos tutelares, conselheiros tutelares. Antes, era cobrado apenas o ensino fundamental. E atenção, para encaminhar denúncias ou reclamações que envolvam violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes, é só ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou procurar o Conselho Tutelar mais próximo da sua casa. Para organizar a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que começam em agosto do ano que vem, foi realizada a primeira reunião sobre o turismo nas Olimpíadas. São dois dias de encontro entre governos municipal, estadual e federal. Há 549 dias do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil se prepara para receber ainda mais turistas. Na reunião que começou nesta terça-feira, entre os órgãos responsáveis pelo evento, serão definidas ações para garantir estrutura e serviços como hospedagem e deslocamento. Uma das medidas é facilitar a concessão de visto para estrangeiros durante os Jogos. Tanto tem a questão de taxa como de procedimento, de simplificação de procedimento. Então a ideia é que essa facilitação seja um dos elementos de promoção. O Brasil precisa se posicionar para o mundo como um país em que é fácil de viajar. O Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Com as Olimpíadas, a expectativa é que este número cresça ainda mais. Somente aqui no Rio de Janeiro, o palco dos Jogos Olímpicos, são esperados de 350 a 500 mil visitantes vindos de outros países. Segundo o Ministério do Turismo, a ideia é que o turista que vier acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas aproveite para visitar outras cidades. É o caso de Marcos, que chegou ontem da Venezuela para conhecer o Brasil pela primeira vez. Vamos conhecer o rio, mas também queremos conhecer as playas do norte. O ministro do Turismo afirma que as melhorias para o setor vão ficar mesmo depois do evento. Não podemos perder a oportunidade de mostrar o Brasil através do Rio. Então, tem um grande foco no Rio para os Jogos Olímpicos. Mas esse ano, o Olímpico, essa defesa de que a gente aproveite essa oportunidade, essa janela de promoção do Brasil para também promover outros destinos, é parte da nossa estratégia junto com o Embratur, para o Brasil e para o mundo. E foi divulgada hoje a relação dos 12 atletas para Olímpicos aprovados pelo programa Atleta Pódio. Esses atletas vão continuar a receber a Bolsa Pódio, benefício que paga entre 5 e 15 mil reais para esportistas que estão até a sexta colocação no ranking mundial de sua especialidade. A ideia é apoiar modalidades com chances de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. 23 municípios vão receber recursos de quase 5 milhões de reais para investir em novas matrículas de educação infantil. Vão ser beneficiadas escolas públicas, instituições comunitárias e filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. A relação completa dos municípios atendidos está no site que aparece aí na sua tela. Promover o ensino de ciências espaciais de uma forma lúdica e participativa. Essa é a ideia da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Está com as inscrições abertas até 15 de março. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Aline. Podem participar da Olimpíada Estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Sobre esse assunto está ao meu lado para dar mais detalhes o João Canale, coordenador da Olimpíada. Boa noite. Como que esses alunos são avaliados nesta Olimpíada? Boa noite. O objetivo da Olimpíada é avaliar o aluno nos seus conhecimentos de astronomia e astronáutica, mas também colaborar com o professor no ensino que ele faz desses conteúdos em sala de aula. Então, nossa preocupação é usá-la como um veículo pedagógico para interagir com alunos e professores. Mas basicamente é uma prova que todos realizam no mesmo dia no Brasil inteiro. O professor já tem muito trabalho, então queremos dar só um pouquinho mais para ele. Então, é uma única prova com sete perguntas de astronomia e três de astronáutica. E qual que é a premiação? Qual que é o incentivo para esses estudantes participarem? Sim, nós não podemos punir alunos, não podemos nem dar uma bronca nos alunos. Nós podemos premiar. E premiação é algo muito importante. Todos nós gostamos de ser premiados. Então, nós damos 42 mil medalhas para os 800 mil alunos que participam anualmente da UBA. Além do que, selecionamos algumas equipes que vão representar o Brasil e Olimpíadas Internacionais. E qual que é a participação dos professores? O senhor disse que é um envolvimento também dos professores nesse processo. Sim, a sociedade astronômica e agência espacial estão preocupados em colaborar com o professor. Então, temos um programa de capacitação itinerante dos professores. São os encontros regionais de ensino e de astronomia. Realizamos cerca de 10 deles por ano. Em fevereiro, agora, vamos para Anápolis, dar um segundo evento lá de capacitação de professores. No ano passado, fomos até no Oiapoque treinar os professores de lá. E qual que é a importância dessa Olimpíada? Agora, a gente tem o Ciências Sem Fronteiras, tem todo esse incentivo para o estudante para entrar na área acadêmica, na área das ciências exatas. Isso pode ser também um primeiro passo para esse estudante? Sem dúvida nenhuma. O aluno que estuda um pouco mais de astronomia, ele pode ver, ele verá que essa também é uma profissão que ele pode encarar, vai ter emprego para ele no Brasil, precisamos de muito mais astrônomos e também nas engenharias aeroespaciais. Então, se você gosta dessas áreas, pode estudar, pode participar da UBA, que certamente o seu futuro será muito brilhante. E aí também, futuramente, em alguma avaliação que ele for fazer, uma seleção, ele ter participado da Olimpíada, ter tido uma boa colocação, isso conta para ele também. Sem dúvida nenhuma, Priscila. Inclusive, o Ciências Sem Fronteiras, como você mencionou, leva em consideração se o aluno participou em Olimpíadas de conhecimento, pois isso demonstra iniciativa dele, coragem e perseverança nos seus objetivos. Muito obrigada. Lembrando que as inscrições se encerram no dia 15 de março. Aline. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ricardo Carandina tem novas informações sobre a equipe ministerial. Carandina, boa noite. Olá, Aline. Boa noite. É você e a todos. Acaba de ser anunciado aqui do Palácio do Planalto que a presidenta Dilma Rousseff convidou o ex-ministro Mangabeira Unger para assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos em substituição ao ministro Marcelo Nery. Mangabeira Unger já comandou a pasta no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidenta agradeceu a lealdade e a competência de Marcelo Nery e o comunicado informa também que a posse de Mangabeira Unger está marcada para a próxima quinta-feira. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. Terá acesso a crédito rural e a segurança do imóvel regularizado. Essas são algumas das vantagens do Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR. A ideia é que até o final do ano, cerca de 35% de todos os imóveis rurais do país estejam cadastrados. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento obrigatório de identificação de todos os imóveis rurais do país. Ele registra informações sobre o tamanho da área, os locais de preservação, além de dados do titular. Segundo o balanço divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro, até janeiro deste ano, mais de 570 mil imóveis já foram registrados no Cadastro Ambiental Rural. Cerca de 11% da meta de 5 milhões e 200 mil propriedades que devem ser registradas no país. O Tiago, por exemplo, se antecipou e já fez o cadastro. Agora espera concluir o processo de regularização ambiental aqui da propriedade. O agricultor que planta soja, milho e outros produtos no Distrito Federal já cercou a área de proteção permanente na beira do riacho e separou espaço para a reserva legal. Para ele, é importante estar com tudo regularizado. O que a gente imagina é que a tendência para o futuro é que todas as propriedades terão que estar regularizadas dentro das questões ambientais. Então a gente procura sempre buscar as coisas para facilitar o dia a dia, depois não ter mais problemas burocráticos aí na frente, evitar sanções. O cadastro pode ser feito por qualquer proprietário pela internet. No caso do Tiago, as orientações foram passadas por técnicos da empresa de assistência técnica e extensão rural, a EMATER, do Distrito Federal. O sistema cadastra toda a propriedade em coordenadas, né? Então há uma dificuldade do produtor fazer isso sozinho. E nesse sentido a EMATER vai orientar e vai auxiliar na elaboração desses mapas, no cadastro do CAR, em todo o processo de inscrição no CAR. Para fazer o registro não é cobrada nenhuma taxa, mas quem não fizer o cadastro pode ser multado e ficar impedido de obter crédito agrícola com instituições financeiras. Para o governo federal, além de ajudar no planejamento dos imóveis rurais, o cadastro permite o monitoramento de florestas e áreas rurais no país. É um cadastro para harmonizar o produtor, harmonizar a produção com a conservação do meio ambiente. É fazer com que o produtor fique em regularidade ambiental e possa ter a segurança que está produzindo, respeitando o meio ambiente. Para fazer o cadastro ambiental rural é só acessar o site que aparece na tela. O protótipo do novo avião de carga da Força Aérea Brasileira, o KC-390, realizou hoje com sucesso o primeiro voo. A decolagem aconteceu na pista da fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. O voo durou 1 hora e 19 minutos e ocorreu em uma área sobre fazendas do interior do estado. O voo inaugural é o início da fase de testes dos protótipos, prevista para durar até o fim de 2016, quando começam as entregas. O KC-390 realizará atividades como o transporte de tropas e de carga, lançamento de paraquedistas, busca e combate a incêndios. Este é o maior avião já desenvolvido no Brasil. Mais de 50 empresas brasileiras participam do projeto. E terminou agora há pouco em São Paulo uma reunião entre representantes do governo federal e dirigentes de centrais sindicais. O encontro faz parte de uma rodada de diálogo sobre as mudanças em benefícios previdenciários e trabalhistas publicadas no final do ano passado. Ao vivo de São Paulo, o repórter Leonardo Meira tem mais informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Aline. Terminou agora há pouco a reunião entre o governo federal e os dirigentes de seis centrais sindicais para falar sobre as mudanças de regras de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas implementadas por meio de duas medidas provisórias do Poder Executivo publicadas em 30 de dezembro do ano passado. Nesse segundo encontro, na verdade, aconteceu hoje, acabou de se encerrar aqui no escritório regional da Presidência da República, que fica na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo. A reunião começou às 5 horas da tarde e teve a presença de quatro ministros. Da Previdência Social, Carlos Gavas, do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, do Planejamento, Nelson Barbosa e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, além dos dirigentes das seis centrais sindicais. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Força Sindical, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a União Geral dos Trabalhadores e a nova Central Sindical dos Trabalhadores. A reunião de hoje foi combinada no último dia 19 de janeiro, quando aconteceu o primeiro encontro entre o governo e os sindicatos. O objetivo dessas novas regras é tornar a concessão dos benefícios mais justa e também evitar fraudes, além de fazer com que o governo economize cerca de 18 bilhões de reais por ano, o que representa 0,3% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país prevista para 2015. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, acabou de conceder uma coletiva à imprensa, onde ele disse o assunto dessa reunião com os dirigentes das centrais sindicais. O governo e as centrais estabeleceram um calendário de negociação. São dois grandes temas, principalmente. Na próxima semana vai ser comentado o tema do mundo do trabalho, falando sobre o desempenho do mercado de trabalho e a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, com foco em três temas principais. A questão da informalidade no mercado de trabalho e estratégias para diminuir esse fenômeno aqui no Brasil. O segundo tema é a rotatividade. E o ministro citou a fragilidade nas relações do mercado de trabalho brasileiro. O terceiro tema é a atualização do sistema público de emprego e vias de acesso da população à oportunidade de trabalho. O ministro Miguel Rosseto disse ainda que a reunião foi muito satisfatória e o governo introduziu temas ligados às centrais sindicais na agenda de desenvolvimento e crescimento do país. Inclusive, ele informou que as centrais sindicais vão estar presentes nas discussões sobre o planejamento plurianual, que é aquele planejamento para o ano de 2016 até 2019, prevendo o crescimento e o desenvolvimento do país. O ministro Miguel Rosseto disse ainda que na próxima semana o tema das reuniões, na próxima semana mercado de trabalho, na outra semana a agenda vão ser as questões previdenciárias. O ministro informou também que a ideia é trabalhar numa comissão tripartite entre o governo federal, o Congresso, o Parlamento Brasileiro e as centrais sindicais. O ministro disse ainda que sai dessa reunião com uma agenda muito deliberativa, muito favorável e uma agenda de curto prazo que diz respeito às medidas provisórias e também uma agenda de médio prazo com relação às deliberações das centrais sindicais sobre o mercado de trabalho. O ministro encerrou a coletiva de imprensa dizendo que vai dialogar com as centrais sindicais sobre todos os pontos das medidas provisórias, estabelecendo um calendário de negociação que as opiniões foram recebidas e agora o governo, parlamento e centrais vão negociar para garantir o crescimento econômico, a geração de emprego e a preservação da renda dos trabalhadores. Aline. Leonardo Meira, ao vivo de São Paulo, muito obrigada pelas informações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!